Um jovem perguntando assim, Tenente, será que eu nasci para ser militar? Porra, não tem como saber se você nasceu para ser militar. Você só vai saber quando você estiver lá. Essa é a verdade. Algumas coisas podem te ajudar nesse processo. Que é o quê? Você começar a acompanhar pessoas que já percorreram o caminho que você quer. Porque se você está aqui, 5 horas da manhã, e você fala assim, tudo que o Tenente Tiago Henrique, tudo que o Capitão Cacavo estão falando aí, eu não acho legal. Tudo que eles falam que fizeram na vida deles, eu não acho legal. O Capitão Cacavo foi lá para uma missão nos Estados Unidos, com o exército americano. Eu não acho isso muito legal, não. Tem que carregar a mochila, atirar, eu não acho isso muito legal. Eu vi lá que dá para o cara ser aviador, eu não acho isso muito legal. Então, cara, se você já está com essas expectativas, talvez realmente você não tenha nascido para isso. Ou não. Ou, às vezes, quando você for fazer, você vai achar, você vai ver que gosta. E tem o inverso também, né, Cacavo? Que é aquele cara que joga videogame e assiste filme o dia todo, aí ele fala, eu nasci para ser militar. Só que ele não sabe a realidade, né? Sim, sim. A dor de verdade. A dor de verdade.